Minha gente, o programa do Borçá hoje está sensacional. Olha quem está aqui ao meu lado. E aí, gente? O melhor ator de comédia do Brasil. Te amo. Melhor ator de comédia do Brasil. Não sou eu que estou falando isso, não. É o prêmio Rizadaria que ele acabou de ganhar de melhor ator. Que coisa maravilhosa, hein? Ele é tão bom que a gente no Porta do Sul pensou, vamos chamar ele pra lá. Inclusive, antes de começar a entrevistar você, eu quero já bostar um b**** no Porta dos Fundos da gente fazendo. Pro pessoal ver. Pode ser? Claro, é um prazer. Aí, meu chefe, pode confiar, vai sossegado. Valeu, garoto. Quer dar uma adiantada, não, pra dar aquela moral pra gente? Ih, rapaz, tô sendo trocado, vou ficar te devendo essa. Ah, então vem, só assinar um documento aqui, então. Paraguaçu, vem cá! Só pra assinar um documento aqui, por gentileza. O senhor vai ficar devendo aí, já assina aqui pra gente já. O que que assina? Financiamento que você vai fazer. Financiamento, mano. Amor, tá inventando de assumir dívida de novo? É que dívida, não tem dívida nenhuma. Ó, já vou avisando logo que eu vou precisar de um fiador, tá bom? Fiador? Eu posso ser fiadora. Não pode ser fiadora. Que isso? A senhora tem imóvel no nome? Não. Ah, então infelizmente não tem como ser, não. Não, peraí, olha só, ninguém vai ser fiador. Amigo, olha só, depois eu passo aqui a certo com você. Não tem como ser depois, não, parceiro. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é trabalho sério, entendeu? Tem nenhum familiar, não? Minha mãe, minha mãe tem imóvel próprio. Eu posso... Sua mãe não vai fazer com a tua mãe? Que isso? Liga pra minha mãe, eu ligo pra ela. Liga pra tua mãe, agora domingo, três da tarde, pra falar oi. Bernardo tá sendo trocado pra pagar o flanelinho, vamos fazer um crédito que o pessoal não tem o nome? Que história é essa? Não, se eu fosse senhora, sua mãe é RG, CPF, comprovante de residência. Querida, olha só, e se eu simplesmente não quiser pagar? Meu amigo, cada cabeça é uma sentença, né, Sanguebão? Se não quiser pagar, vai ficar com o nome sujo aí na praça, né, senhor? Não só na praça, como na rua de cima, na rua de baixo, com um sinal vindo porra bíblica. Com certeza, olha que medo, eu vou ficar com a imagem arranhada perante as flanelinhas do bairro, pô. Não é só a imagem não, de repente vem até o carro, né? Não é não, Paraguaçu? É nóis, chefia. Liga pra tua mãe aí, rapidinho, onde é que eu vacino? É aqui, querido. É? Tô vacilando com ele, meu filho. Rafael Portugal, minha gente! Abre você! Rafael, quero saber o seguinte. Porta dos Fundos mudou a tua vida? Mudou. É mesmo? É bom demais jantar, cara. Jantar é bom demais. Quando eu descobri esse negócio de poder jantar, comprar comida à noite, pelo estranho, pode almoçar à noite também, não entendi. Mas antes você não tinha dinheiro, Rafael. É, era bem durinho, bem durinho. Mas brincadeira, o Porta dos Fundos é o divisor de águas da minha vida, eu falo isso pra todo mundo. Não é só porque tá aqui na minha frente, não. Não é só porque eu não tá à frente, não. Sei. Pra mim já era um sonho trabalhar com você. Ah, para, seu monstro. Era um sonho, de verdade. Quando eu comecei, eu já te vi ali no Porta dos Fundos e falei, já vi só um dia trabalhando com esse cara? Hoje eu tô aqui, eu já fico, caramba, nem precisava se eu soubesse que... Brincadeira, brincadeira. Mas foi um divisor, caras. Ali começou, de fato, já vi... As pessoas já viam me reconhecendo de alguma maneira, começou muito regional. Comecei com o Canal Ist, que é um canal de humor em realenco com os amigos, aí fiz parafernália, que é uma coisa que cresceu um pouco mais, e o Porta dos Fundos sempre foi aquilo. Mas agora você é reconhecido na rua. Reconhecido na rua o tempo inteiro. Tipo quem? Como assim? Reconhece na rua, já te confundiram, já... É, a pessoa fala, caramba, eu tô no Porta dos Fundos, não é você? Porta dos Fundos, eu falo, sou eu, porra, caramba, que legal, vou tirar uma foto, pode, caramba. E eu fico muito feliz, fico muito lisonjeado. Tem umas abordagens que às vezes incomodam a gente. Tipo quem? Tem umas abordagens da pessoa que às vezes não fala nada, que te para num shopping. Posso fazer uma coisa bem aqui em pé? Pode. Eu tô andando num shopping assim, sempre é shopping esse tipo de fã. Tu tá andando e faz isso aqui, ó. Ih! E aí eu tô tentando trabalhar pra não parar, mas eu não consigo. Eu fico... Pois não, a pessoa fica... Caraca! Eu falo o quê? O negócio, faz lá. Eu falo, tá, você me assiste? Ih! E tem também o que fala o teu nome. O que fala o teu nome deve acontecer com você. Que ele me para e fala assim, Ih! Qual é a Porta dos Fundos? Me chama pelo nome da empresa. Aí às vezes dá vontade de responder. Qual é a Ricardo Eletro? Dá vontade. Mas é normal. É fã que a gente encontra. É maravilhoso. Eu adoro. Um dia... Um dia eu tava sentado no aeroporto com uma senhora do meu lado. E aí veio um cara... Posso tirar foto com você? E a senhora olhou pra mim, achou esquisito. Claro, tirei foto. Aí veio um outro. Posso tirar também? Eu falei, pode. Aí sentei a senhora... Por que eles quiserem tirar foto com você? Aí eu falei, vou entrar na aula? Eu falei, rapaz, não sei também. Eu achei muito doido. Aí mulher, esse povo tá doido. Eu falei, nem me fala. É maravilhoso. E a senhora... Não entendeu nada. Eu gosto também... Quando a pessoa trai... A pessoa não faz ideia... Isso acontece mesmo o tempo inteiro. Uma vez a última foi uma senhorinha... Eu vi que ela não fazia ideia de quem eu era. As pessoas tiraram foto umas três pessoas. Aí ela veio arrastando o neto aqui, ó. Foto com você. Aí a criança, assim, pra mim, sem me reconhecer. Falei, tudo bem? Você me conhece, ela? Falei, é só... Ela me conhece? Eu tô vendo todo mundo tirando foto. Tem uma foto pra ela também, tá bom? Tirar uma fotinho com ela. As pessoas não fazem ideia, mas só pra poder tirar mesmo as pessoas já... Porque fica desesperada. É, porque quer entender quem é. Vai que depois eu mostro pro vizinho a foto. Fiz... Não sei também. E a pessoa quer que você seja engraçado pra qualquer momento, tirando foto também? Poxa, mano. Quer que faça piada o tempo inteiro. Porque a pessoa acha que te conhece já há muito tempo. Aí já vem brincalhão te tocando. Às vezes você tá no aeroporto comendo um cachorro quente. Fala, Portugal! Falei, eita! Tudo bem? Caraca, maravilhoso. Aí, moleque, é muito engraçado. Esse moleque é engraçado. Né, moleque? Aí começa a te zoar. Por exemplo, no programa que eu faço a culpa do Cabral, tem muita zoeira comigo. Porque as pessoas falam que eu sou fake. Que nem é verdade, mas enfim. A gente fica comentando essas paradas. Aí a pessoa acha que porque falou no programa, pode falar o tempo inteiro. Aí quando me encontra... O moleque é feio demais, né, moleque? Feio demais, moleque. Olha aí, olha aqui como é que ele é feio, mãe. Olha a cara dele. Aaaaah! E a humilha a pessoa. Aí tem coisa que... Pô, pessoal, não tô nem bem. Não acordei nem bem hoje, pô. Um dia eu me servindo lá no... No buffet, no aquilo. Aí pegando a comida, a mulher falou... Ih, sério, eu amo você, hein? Aí eu falei assim, porque eu tô pegando berinjela. Eu não tô... Exatamente. Não era por isso. Não era por isso. A berinjela. Olha a berinjela aí. Arrores, arrores, cara. Não dá pra ser assim o tempo todo. Aliás, ô, Porchat, eu acho que eu nunca te contei isso com uma vez. Eu tava fazendo um show em Brasília antes de começar o programa, antes do programa ir ao ar. Um cara virou pra mim, depois de um show que eu tinha feito em Brasília, o cara falou assim, você é o segundo humorista que eu conheço. O primeiro foi o Fábio Porchat que eu conheci no aeroporto. Eu tô impressionado. Como vocês são mal-humorados, cara. Porque eu encontro vocês assim, vocês nunca tão dando risada, nunca tão fazendo graça. Eu falei, você já parou pra pensar na possibilidade de você ser chato? Eu te salvei dessa, de nada. Me salvou. Você tem um show de stand-up. Tenho. Que chama-se... Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Todo mundo convidado em algum lugarzinho perto de vocês aqui. Em algum lugar. Agora eu tô no Rio. Boa. Tô em Niterói. Te interessa divulgar, você acha? Me interessa pra caramba. Legal. Sérgio, sai de produções. Sérgio, sai de produções. Eu tô com a peça aí em algum lugar. Fala de ela, cara. É que eu fiquei saindo aqui pensando. Que dia vai passar esse programa? Vai que já acabou lá, né? Acabou não, pode ir. Estou em Niterói. Teatro Abel. Câmera minha, essa daqui. Teatro Abel. Sextas, 21h. Sábado e domingo, às 20h. No final, eu tiro foto com todo mundo. Acredita? É mentira. Tá com perfume, dá uma escovada no dente. Aqui, blum, foi foto. Valeu, só um tiro selfie pra não atrasar que tem que voltar pra Campo Grande a chão. Você ainda mora em Campo Grande. Eu morava em Relengo. Agora estou em Campo Grande. A vida fazendo isso aqui, ó. Você, antes de ser comediante, fazia o quê? Trabalhou com o quê? Eu trabalhei como auxiliar de escritório muitas vezes na minha vida. Trabalhei em mercado. Empacotador? Eu trabalhava como repositor. Que é o cara que anda com pallet. Sabe o que é pallet? Não. Pallet é um lance de madeira, que vocês devem ter visto. Ah, que moda agora. Que é o pallet, aí bota as caixas de leite ali. Eu andava com aquela maquininha que encaixa ali, aí tu leva o pallet aqui e vai embora. E eu era repositor disso, de sorvete. Que até tinha um esquema... Peço até perdão o mercado, mas é uma coisa que a gente com fome não aguenta e tem que fazer. Que é assim, os caras que chegam pra trazer a mercadoria te levam pra dentro de um frigorífico pra guardar as coisas. Aí tinha um sorvete que o cara fala assim, quer tomar um sorvetinho? Que esse aqui a gente vai abrir pra eu tomar aqui. Irmão, não tem jeito. A gente abriu um pó de sorvete, tacava aqui, a mão vira uma pá, ó. Taca aqui, ó. Comer. Aí toma um sorvete aí, ó. Mas a gente não fecha e bota pra vender, não. Mas era o nosso momento. Então quando chegava... Com a mão mesmo? É, com a mão mesmo. Isso aqui vira uma pá na hora. É bonitinho. Os caras te ensinam no mercado a fazer mão de pá. É muito bonito, cara. A mão da pá é assim, dobrou, abriu o sorvete, encaixou e foi. E tu vai levando, é muito gostoso. Então trabalhei em mercado, auxiliar de escritório, office boy, que é auxiliar de escritório, só que em inglês. Trabalhei nas coisas no centro do Rio aí. Você achou que ia dar certo ou já tinha desistido da tua carreira? Cara, eu achei que existia possibilidade. Chega um momento que a gente começa a viver umas coisas bem difíceis que você fica pensando assim, será? Será que vai rolar? Tanto que um dia eu caí na besteira de abrir uma loja, desisti de tudo, montei uma loja. Do que, hein? Já junto com a minha mulher, casado já. Pensei, caramba, estou casado. Peguei pacote completo no Groupon, né? Minha esposa já tinha duas filhinhas, veio dois kit gás homologado pra mim já. Uma de dois anos, a outra de cinco anos. Aliás, quando você vira padrasto, posso falar um pouco disso? Por favor. Quando você vira padrasto, só uma dica pra quem tá nesse caminho aí. Você vai passar umas coisas normais na vida de um padrasto, tá bom? Assim que eu virei, adorei, porque eu queria uma família completona mesmo. E uma vez eu estava num parque aquático, que tem lá no Rio de Janeiro, em Vargem Grande. E aí eu fui com elas, aí tava com a pequenininha assim do meu lado, uns sete anos, a Marcela. Aí eu falei pra ela assim, falei, caraca, pequena, esse toboágua aqui dá maior medo, né? Que é um toboágua que é o símbolo do parque, já foi lá, Palveira? É o Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro. É muito alto. Planet ou Planet? É, do planeta. Aí é muito alto assim, a parada. Aí eu fiquei olhando pra aquilo, eu falei pra umas pequenininhas assim, eu falei, caramba, esse toboágua aí dá maior medo, hein? Aí ela pra mim, meu pai já foi aí. Que é pra mexer aqui, ó, que é pra mexer aqui. Aí eu falei pra ela, mas tem certeza que teu pai foi nesse aqui? Aí ela, nesse aí, três vezes. Aí sabe quando você quer chorar, mas você não chora, lágrima não cai, o cara não dobra mais o choro fica agarrado aqui, tá ligado, Fabiano? A voz, você não consegue disfarçar? Eu falei pra ela, mas ele não... Ele não ficou com medo, não? Aí ela, não, ele não é vi… Eu falei, oi, 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 oi. O que é isso, meu amor? É o senhor. Que é pra mexer. Que é pra mexer. Não adiantou subir, subi naquela parada lá, e tu vê tudo, é impressionante. Cheguei na ponta do toboágua, juro pra vocês, você vê tudo. Eu subi, já arrependido, olhei pro lado e falei, meu Deus... Marginal parado, ó. E aí, tu desce naquela merda, cheguei, desci aquilo tudo, uma aguinha de nada, viro um machado batendo aqui. No final, eu tava menteado em pé, me olhando. E aí, gostou? Eu falei, não vou dar mole, eu falei, gostei sim. Aí ela, meu pai nem foi aí. É criança, então você que vai virar pra trás, fica ligado. Normal, isso é normal. É o que a gente vai passar, brother. Então, nós vamos. Num desses escorrega lá no waterplush mesmo. Aquele que é totalmente reto assim. Totalmente reto. Esse. Você vai normalzinho assim, desce e cai. E a gente surpreende. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui, só que eu fui rápido. Então, no que virou, eu saí do toboágua. Verdade, voltei com tudo, bati minha cabeça e perdi a memória. Foi, foi assim, pum! E aí, eu cheguei lá embaixo. Já caiu inconsciente. E aí, não, não, não é inconsciente não, eu fiquei consciente, só que sem memória. Eu fui com o primo, eu tava com a minha família lá, e eu fiquei andando no Rio Waterplush durante uma hora e meia assim, ó. Aí, eu pensava, eu não lembro, meu, o primo vai lá. Aí, eu pensava, vamos na piscina de onda? Eu, vamos. Ah, vamos. E aí, eu andei assim, aquele riozinho que tem correnteza. Tem correnteza. Eu fiquei 40 minutos na boia, só assim, ó. Andando. Vamos de lá, vamos de lá. É verdade. E o duro é que você vai ter que ir de novo pra lembrar que foi, né? Eu vi que ficou nos brinquedos, mas foi terrível. Ah, você virou pai, então? Virei pai, virei pai ali, na época, dois anos, cinco anos, hoje dez e treze. Mas aí, elas não falam que não tem questões hoje, por exemplo, elas falam... Elas chamam o quê? De Rafa? Elas me acostumaram a me chamar de tio. Porque quando eu cheguei, eu falava, o tio Rafa, o tio Rafa, até hoje é tio. Mas eu sinto que é um tio com carinho de pai, sabe? Com olhar de pai. Então, às vezes, eu olho pra elas e falam, minhas filhas, vocês são lindas. E elas falam, a gente também te ama, tio. Eu fico feliz. Beijo, minhas filhas! Filha! A minha mulher também. Mas você, a gente tava falando de você ter desistido da carreira, abrir uma loja. Você ouviu muito não? Ouvi muito não. Nunca passei um teste na minha vida. Ah! Nunca passei um teste na minha vida. O Porta dos Fundos é o canal que o Kibe me ligou e falou que ia fazer parte. Eu não acreditei. Falei, Kibe, você tá falando sério que eu tenho úlcera? E aí, atacar um negócio desse negócio, pra fazer uma piada. Não é legal que eu já vou gastar um dinheiro que eu nem tenho com o Pantoprazol. É verdade essa parada? É verdade, brother. E aí, não foi nem teste. Entrei pro Porta e falei, gente, o que eu tô vivendo? Que eu não havia passado nem nada antes na vida. Nada assim. É porque não foi teste, você foi direto. Eu fui direto. Eu fiz teste lá na outra missão. Tipo o que você fez? Teste do quê? Globo já fez? Eu fiz teste Globo duas vezes. Pra quê? Eu fiz teste pra novela. Fiz duas novelas. Fiz figuração e malhação muito tempo, crendo que poderia um dia fazer um teste em malhação, que eu senti que as pessoas me amavam ali, falavam comigo. Às vezes, precisava de uma cena quase que de um ator, e aí viam que o figurante, que era quase um ator... Quase que ator. Sabe daquela cena que é quase ator? Porque figurante, a gente tá parado aqui, mas aí precisa pegar um prato, sorrindo, levar pra ali. E aí o cara olhava pra mim, pô, aquele menino deve fazer bem isso aí. Eu falei, pô, faço sim, sou ator. Aí era só pegar um prato e fazer isso aqui, ó. Aí eu já me sentia me destacando. Então, a Globo eu fiz teste, aí teste pra comercial, me chamaram pra fazer comercial de cerveja, não passava em nenhum teste. E hoje, olha aí. E hoje eu tô fazendo uma I. É, que é isso? Que me chamaram direto, nem teste teve. Então a minha vida começou a acontecer do tipo, não foi teste, me ligaram e falaram, vamos chamar o menino. E Porta do Sul, você ficou nervoso quando começou a fazer? Eu tava muito nervoso, cara. Eu cheguei, pô, a gente escutava muita coisa, né? A gente escuta dos caras que já tão fazendo coisa, já lá, pô, lá, pô. Ih, você escutava falando mal da gente, hein? É mal do tipo, meu irmão, esses caras são sérios. Fábio Porchat, brother, tu vê aquela alegria toda ali agora, mas na hora do gravando ali, tu tem que ver como é que ele é no set. Escutava isso tudo que vai chegando, né? Tem coisa que às vezes é verdade, tem coisa que acaba sendo verdade pra c**** mesmo. Mentira, mentira. O amor de pessoa, o amor. E aí, eu cheguei bem nervoso, o Kibe muito sério, João Vicente que me viu e falou, opa, e aí, tranquilo, beleza? Você naquele dia que me recebeu super bem, você me recebeu super bem. Não me lembro, apaguei. É. E aí, cheguei pra gravar, pô, falei, gente, clima bom, galera, gente boa. Juro pra você, cara, de verdade, trabalhei em muitos lugares na vida e não tô falando se tá boca pra fora, não. O clima do Porta dos Fundos é um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida e trabalho até hoje. Sou muito feliz. Tá querendo manter esse emprego, né? Quero manter esse contrato aí, mas agradeço a Deus, ó. Olha ele. Pra poder continuar trabalhando muitos anos lá com o contrato, sempre fazendo isso aqui, ó. Vem. Eu e Rafael já fizemos testes juntos. Ô, Paulo. A gente já fez teste. Aonde, hein? Ô, Paulo. Olha. Teste no quê, Paulo? Você botou as nossas vidas, Pabllo. Não precisa não, Paulo. Uma vez a gente foi fazer um teste, acho que era pro programa do Ceará, se não me engano. E aí o teste foi muito longe. Peço perdão até hoje. E aí eu falei assim pro Rafael. Eu falei, Rafael, como é que você vai ir embora, minha mãe? Aí ele falou assim, então, tava contando com o metrô. Eu falei assim, então, que metrô não tem mais, não. Aí a gente tirou no dois ou um pra ver quem ia pedir 50 reais pro Ceará pra poder voltar pra casa. E quem foi? Foi o Rafael. Não, não. Foi o Rômulo. Foi o Rômulo Belotti, o amigo nosso. Mas como assim? Vocês só pediam dinheiro pro Ceará? A gente foi pedir dinheiro pro Ceará, a gente não tinha um dustão. Acalhou a fim. A gente gastou um dinheiro pra chegar lá. Fizemos o teste. Aliás, tem uma cena no teste que eu peço perdão, Paulo, até hoje é horrível. Pera aí, deixa eu contar a cena no teste. A atitude amadora minha, Paulo. O que que aconteceu? Me perdoa, Paulo. Tinha ali, tinha ali, era uma cena de improviso. O diretor chegou pra nós, deu um monte de fome, falou assim, é um de vocês dois. Eu já fiquei lamentando, falei, ou eu morro, ou meu amigo vai morrer. Falou, é um de vocês dois, e a gente vai definir quem vai ser quem numa cena de improviso. Falou pra mim, você é um cara no meio da rua, falou pro Rafael, você é um assaltante. Rafael chegou na hora do improviso. Falou, ah, isso é um assalto. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Na hora que eu comecei a falar meu texto, o Rafael, pum, me matou. Me matou na cena. Eu, juro por Deus. Aí eu, morri aqui, falei, caramba desgraçada. Rafael me matou na cena. Aí o Rafael ficou tolado. É, porque eu sou perdido. É, traz meu texto, traz meu texto. Aqui é comigo mesmo. Falei, caramba. Mas eu reverti, lembra? Lembra que eu voltei como fantástico. Falei, uuuh. Foi bom demais. E você foi lá pro Ceará? Não, mas vocês decidiram o quê? A gente queria fazer o programa do Ceará, chamaram a gente pra fazer o teste. Isso. E aí rolou esse teste, tudo mais. Não, a gente vai dar uma resposta, tudo mais. Saímos. Quando saímos, a gente entendeu que de fato ninguém tinha um dinheiro pra voltar. Falei, gente, não tem metrô. O ônibus daqui agora não passa. Táxi vai ficar caro pra gente voltar. Paulo, você tem? Não. Eu tem, não. Rômulo, não tem, não. Ninguém tem. Gente, se existe alguém que tem um dinheiro, é o Ceará que tá ali na porta, saindo agora. Dois, um, um, um. Vai, Rômulo. Vai lá pegar o dinheiro. Aí foi nosso amigo. Oi, Ceará. Opa. Aí que a gente tava indo embora, a gente entendeu agora que não tem metrô, de esquecer a carteira. Todo mundo esqueceu a carteira. Olha que azar, todo mundo. Você pode fechar dinheiro pra gente? O Ceará pausou três segundos. Claro, pode ter sim. Eu tenho 50 reais aqui, Rômulo. Serve. Voltamos pra casa. Voltamos pra casa. Essa é a nossa história. É, mas você tem histórias com o Paulo Vieira, tem histórias com o Cambota também. Cambota conhece os podres do Rafael? Aliás, tem uma coisa que eu acho muito maravilhosa do Rafael, que é uma das pessoas... Ele tá desesperado. Não, não. Não, não. Tem uma coisa que eu acho muito maravilhosa, é o número de doido que o Rafael encontra na rua. Cara, isso é verdade. Tipo o quê? Eu atraio gente maluca, e às vezes eu não percebo que a pessoa é maluca. Eu tenho essa coisa, eu não vou... Enfim, eu vou contar uma, que o Fabio não gosta. Uma vez eu tava no banco, e eu cheguei... Minha cabeça ultimamente tem ficado muito assim, pensando em milhares de coisas que eu tenho que resolver, tenho que fazer e tudo mais. Aí eu tava no banco, e calhou de eu desabafar com um cara que tava sentado do meu lado, que eu gosto de puxar assunto. Tanto que minha nota é boa no Uber. Aí eu tô sentado aqui, o cara conversando do meu... O cara parado do meu lado no banco, comecei a puxar assunto, falando, falando da minha vida. Pô, não sei o quê, tinha ex-lamorado, garoto aparecia, aí um cara não deu lugar pra uma senhorinha. Eu achei absurdo, falei, cara, tá vendo que absurdo? Por isso que o Brasil tá do jeito que tá, cara? O cara não dá um lugar pra uma senhorinha, não sei o quê. Você não acha isso, de repente, maluco, do nada, depois de 26 minutos de conversa. Ele fez isso aqui pra mim, ó. Dã-dã! E foi embora! E foi embora, brother! Era um maluco o tempo inteiro. Ele fez isso aqui, ó. Dã-dã! E eu congelei aqui, ó. As pessoas me olhando, algumas segurando o riso, e eu aqui, ó. Desabafei com o maluco, velho. De maluco, eu fui um dia fazer um documentário no Pinel, lá no Rio, que é o lugar de maluco. E aí entrei no Pinel com a diretora e tal, a gente foi falar numa sala, cara, aliás, é muito doido essa história. E aí, no que eu entrei no Pinel, os malucos já vieram me seguindo. E aí, já foi andando os malucos atrás, mas já deu uma agoniazinha, os malucos queimam tudo bem, tô seguro. Aí fui lá numa sala, mas já meio em pânico, assim. Aí entrei numa sala, tudo bem, tive a reunião, quando saí, falei, ah, vamos conhecer as dependências. E aí eu entrei com a diretora no elevador e a porta fechou, a gente apertou o segundo andar e no elevador tem aquele quadradinho aqui na frente, né, na porta, que tem a gradezinha aqui, beleza. E tamo parado esperando. Daqui a pouco, a gente ali, eu já meio tenso, do nada, surge um maluco na porta, e fala assim, tá quebrado o elevador! Amigo, caralho, eu, juro por Deus, eu tomei um susto, eu dei um murro na porta do elevador, ele falou assim, não faz isso não, cara! E o maluco tomou um susto, ele também, falou, é que tá quebrado, eu falei, mas você não fala assim, você assusta! eu tava dentro do elevador, e agora eu tinha que sair do elevador, e o maluco me esperando lá de fora, e malucão, com os dentes podres, assim ó, tá quebrado o elevador! Deus me livre! Aí, nesse meio tempo, fazendo porta dos fundos, brilhando pela TV, surge a culpa do Cabral, um programa no Comet Central, cara, sensacional! que é, vamos ver o tempo, pessoal de casa que não assistiu ainda, bota aí pro pessoal entender, o que é a culpa é do Cabral. Pelo amor de Deus, você que tá em casa, leve todas as piadas, com bom humor, isso aqui é futebol, né, porque o Nando comentou agora, eu vou falar do Inter, eu sou obrigado a falar, você tem uma ideia, eu tava entrando aqui, já fiz a primeira do meu time já, já mandei do meu, eu também sempre faço piadas, me zoando, zoando o Vila Nova também, que é um time muito pequeno, mas na hora que eu tava entrando, o rapaz da iluminação virou pra mim, falou assim, a sua camisa é do Corinthians, eu achei errado, entendeu? Alguém que achasse... Ainda mais que Corinthians não tem muito a ver com juiz, né? Ao fim, netou. Na verdade, ele tem, quando é pra progredir pro semi-aberto, aí tem, aí tem. Ele dá uma ligadona. A culpa é do Cabral, que é, inclusive, o nosso glorioso Cambota. E aí eu pensei, já que eu vou entrevistar Rafael Portugal aqui, eu falei, a gente podia terminar essa entrevista chamando todo mundo da culpa é do Cabral, pra sentar aqui e bater papo de nós, o que você acha? Maravilhoso! Cambota! Maravilhoso! Pra gente fazer uma entrada triunfal, você, vou chamar o Cambota pra sentar no sofá também, o pessoal já tá ali atrás, você sabe, Cambota? Vamos, e o pessoal da banda se virou de costas. É ação ciumenta. Vê se eles estão aí, Cambota. Tá todo mundo pronto? Tá, cara! Então entra você e chama todo mundo daí. Peraí, fica aí, eu dou ok pra vocês entrarem. Vou marmar pra ser bonito isso. Vamos, vai ficar bonito. Quem que veio? Veio o Thiago Ventura, veio o Rodrigo Marques, Nando Viana e o nosso Fabiano Cambota, nosso apresentador. A culpa é do Cabral, vem pra cá. o Thiago Ventura. acertou o Cambota. Acerta você aqui ainda. O Cambota venceu muito, cara. Eu queria muito agradecer a possibilidade de pela primeira vez ficar perto do Porsche. Tá vendo aí? Bem cá, obrigado por estarem aqui, inclusive o Thiago está com uma conjuntivite, por isso que eu voltei você pro lado do Cambota. O mais longe possível. O mais longe possível. Mas mesmo assim, você está presente aqui, gostei. Vocês estavam falando ali quando a gente bota o VT, o Cambota falava, você de casa, cuidado. vocês têm medo de fazer piada e ninguém vem atrás de vocês? Sim. Sim, a verdade é uma só. E já vieram? Ah, vem. Todo programa vem, gente. Eu acho que também você não pode ficar com meio termo pra fazer as piadas, porque senão você vai ficar sem graça. Ele vem atrás, mas nas redes sociais, né? Não vê um cara atrás de mim. Também, né? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. mas tomara que não. Teve um dia que o avião teve um acidente aéreo e começou o programa. A primeira piada que eu fiz foi sobre um acidente aéreo. E você não sabia que tinha sido um acidente aéreo. porque era gravado. Era gravado. O que aconteceu no dia, o avião caiu, aí o programa no dia, foi pum. É o Rodrigo, um humor negro. Você nem sabia, gente, que o avião ia cair. Aconteceu um também, aliás, três vezes, de pessoas que a gente comentou, a pessoa estava vindo e a pessoa morre na semana. Isso. É. A ideia era péssima. Não, pelo amor de Deus. Cara, é o último suspiro, é um quadro do programa que a gente representa o último suspiro de um artista. Só que, então, é a última frase, fazendo uma piada. Silvio Santos, Paulo, aí a gente fazia brincadeira. Só que aconteceu da gente fazer o último suspiro de um artista e dali a pouco ele realmente faleceu. Deu o último suspiro. E aí? E aí ficou uma piada de péssimo gosto. Péssimo gosto. Só que aconteceu da gente ter feito o último suspiro e na terça, o cara morreu na sexta. Então, aí fica parecendo que a gente fez sacanagem. Conseguimos tirar um a tempo de um outro. Vocês lembram que a gente fez de um? Vocês estão matando muita gente. Aliás, a gente gravou vai morrer um dia. Eu posso falar, assim, porque ele era amigo nosso aqui da casa, que foi o Marcelo Rezende. A gente fez uma brincadeira com ele. É verdade. Só que ele faleceu. Esse deu tempo de tirar. Ah, que ótimo. Entendeu? pra não ficar parecendo uma piada de mau gosto. Porque na verdade era uma homenagem, era uma brincadeira. Claro, óbvio. Ele varia era uma boa, porque ele era super bem-morado. Então, a gente tinha certeza. A gente já fazia isso sabendo. Esse negócio de passar vergonha é horrível mesmo, porque teve um dia que eu fiz um show e aí começou a levantar. Uma pessoa saiu, outra pessoa saiu, outra terceira pessoa saiu. E aí eu fiz a piada. Eu falei assim, ó, queria agradecer, né, todo mundo que tá saindo indo embora do meu show, o último levanta e fala, irmão, meu pai morreu. Ih! E aí, como ele foi, como ele converteu? E aí, eu peguei, já gelou na hora aqui assim, né? Já falou, mano, como é que eu saio disso agora? Eu falei assim, gente, eu acho que a morte tá presente na nossa vida. só foi caindo, só foi caindo. E aí eu falei assim, inclusive, semana passada eu perdi minha avó, aí o clima horrível, aí eu falei, depois eu achei, tava no shopping. Não funcionou. Moleque, não funcionou nem. O Rodrigo, uma história aí de Uber também, de saia justa que ele passou, que o Rodrigo é muito conhecido pelos Uber, né? Poxa. Não, é que, eu pego muito Uber, sendo que eu, eu fui pegar Uber pela primeira vez, eu nunca tinha ido num hotel de Uber, então foi acontecer isso, tem um constrangimento que eu não sabia, a menina até me constrangeu, eu disse, vamos no motel, ela fez, cadê seu carro? Eu disse, não tem um carro. Aí ela fez, mas não é da televisão? Eu disse, a televisão é outro aparelho. Meu carro, TV, outra coisa. Aí ela fez, mas não tem constrangimento não, eu disse, não é de boa, nunca tinha pedido Uber na vida, mas eu também não vou aprender transar por causa do translado. Eu chamei o Uber, assim que o cara chegou, eu falei, vai ser de boa, assim que a gente entrou, o cara fez, mentira, Rodrigo Marques do A Culpa é do Cabral, pior momento para reconhecer, ele falou, você está indo para o swing motel? Eu disse, é isso mesmo? Ele falou assim, cadê os meninos do programa? Isso é agora? Estava esperando na banheira. Só estão lá dentro já. Aliás, a gente estava comentando, pelo amor de Deus, Rafa, conta a história, porque a gente adora, como a gente vive de camarim durante muito tempo, a gente fica escutando essas histórias lindas, como é a do Uber, bizarras, e o Rafa tem uma história tão maravilhosa, da tartaruga. Tartaruga. É bem triste. É bem triste. Um cara foi trabalhar na China como correspondente esportivo. Isso é piada? É verdade. Parece piada, ele entrou em um bar, um português, aluno, diz que o cara... E o correspondente chinês. Esse é real. É amigo dele. Enfim, ele foi pra lá, pra alguns jogos que estavam rolando na China, e ele ia morar durante um tempo, um, dois anos, amigo meu. E aí foi pra lá, e foi montando a casinha dele pra se sentir o mais confortável possível, e tudo mais, e ele gosta muito de bichinho. Ele falou, cara, vou ter uns bichinhos dentro de casa, umas coisas, porque, pô, muito difícil, Brasil, China, diferença cultural absurda, aí começou a montar a casinha dele, não sei o que, passou em frente, é uma ruazinha, um aquário gigante, umas tartarugas lindas, ele falou, incrível, vou comprar tartaruguinho também, apontou, escolheu o aquário, chinês lá com ele, aquário, aquário, escolheu, você paga um aquário lindo, oi, vou escolher, vou querer uma tartaruga, 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 não é assim que tinha gente falar. Aí ele falava, se me engano, na feira. Tartaruga, tartaruga. Você tem perdão, tô tentando fazer a entonação, tartaruga, chinês falam bem bonitinho. Aí, ele falou, eu quero essa, tartaruga linda, o cara foi, ele escolheu essa daqui, pegou a tartaruga linda pra ele, ele falou, ah, bonitinho, tô até pensando em dar um nome. Aí, chinês botou aqui em cima assim, pegou um cuté, ali, bão, 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 juntou o bobo dentro do saco, amarrou, ele botou, ele botou, era pra comer, era pra comer, o cara achou que era pra te botar no aquário, cara. Aí, ele beijou a boca e comeu, ele ficou chocado, você beijou a tartaruga. Deixa eu fazer isso, com a tartaruga linda embora. Aí ele comeu depois. Aí, eu tô no lixo, pô. Tartaruga ainda pulsando. Ele picotou, ele falou assim, vou dar um nomezinho dela de pau, pau, pau. A bicha esmagando sangue na cara dele aqui, meu Deus. Paraboloso, mulher, paraboloso. Que maravilhoso. Vocês, vocês no programa, a gente tava falando de se podar pra politicamente correto, as pessoas, vocês fazem livremente, ou vocês param pra pensar antes em piada? Eu posso pensar porque eu não lembro muito das piadas durante o programa. Eu tenho a memória meio ruim, assim, a memória, né, tem umas coisas que acontecem na minha vida que deixam a minha memória ruim, né, e aí eu tava, tem um tempo... São coisas naturais. Coisas naturais. Coisas naturais da vida. É, tá aí na natureza. Aí o Thiago, já tava eu e o Thiago conversando, Fábio, na cozinha, o Thiago falou pra mim assim, Nando, tenho um segredo pra te contar. Aí eu falei, porra, conta? Ele falou, não sei se eu posso, que é segredo. Eu falei, então, por que que tu me falou que tinha esse segredo? Ele, tá bom, então eu vou contar, mas não conta pra ninguém. Eu, pode crer, ele, o Diego Baro tá namorando. Aí eu falei, Ventura, eu que te contei isso, Ventura. Hoje à tarde, quer dizer, tu não ia contar pra mim o bagulho que eu mandei tu não contar. Eu não sei se eu fico feliz ou triste agora. É um loop. É um loop de sentimentos. Já brigaram? Ainda não. Ainda não, a gente é muito tranquilo. A gente é muito tranquilo. A gente se dá... A gente se vê pouco, então? A gente se vê por temporada, então dá tempo de descansar um pouco. A gente dá a de rir de novo, depois quando encontra o Rafael vem menos, mora no Rio, eu divido a pê com o Ventura, o Rodrigo mora no nosso prédio. Aí o Rafael está muito bem. Isso é muito interessante, o Ventura mora com o Nando, que mora no mesmo prédio com o Rodrigo. Oito moristas no mesmo prédio. Inclusive tem o Vitor Amar, que é aqui da região do Rio. Ele mora no prédio. O Roteirista não tem aquele prédio. Esse não é um prédio, é um camarim, né? Sim, claro. Então, já tem uma baita união. O único que eu não conhecia antes de começar a fazer o programa foi o Rafa. Eu também. A gente conhece. Eu achei uma péssima ideia de escalação, né? Nem sabia porque... Aliás, quando eu cheguei, eu falei, cara, se a galera se conhece, já tem maior sintonia, como que vai ser? Fiquei meio preocupado. Só que no final, assim que a gente começou, foi incrível, né? Rolou uma parada muito de... A gente joga muito pro programa, né? Que bonito. Mas tem uma coisa que eu acho muito natural, que a gente realmente se diverte. É, a gente se diverte. Tanto é que cada um tem seus temas, durante o programa, quem for assistir vai ver. Cada um tem seus temas e você improvisa uns e tem a chance de ver outros antes pra escrever alguma coisa. Uma questão que todo mundo sempre fez é nenhum olha o texto do outro. Ah, pra se surpreender na hora. É, de verdade. E eu, enquanto estou apresentando, como sou apresentador, eu faço questão de não saber. Menos trabalho também, né? É, também. Eu tenho essa desculpa. Uma boa desculpa. Eu dou essa desculpa, eu falo, não, cara, eu acho que fica mais real. Mas, na verdade, é uma preguiça. Que nem toda piada é boa, né? Mas, antes de a gente chamar o Tela Vista, que eu quero que vocês participem do quadro do programa aqui, eu soube que o Rafa faz uma performance de MC saudoso, bem bacana. Por favor, por favor. O que é isso aí? Explica isso. Uma outra coisa é, a gente passa muito tempo nas vans, né? Deslocando dos lugares pra gravar e tal. Dentro das vans, obviamente, é difícil conviver com o Rafa, você sabe disso. É difícil conviver com o Rafa. Complicado mesmo. Porque o Rafa é um cara que a gente não consegue contracenar com o cara. A gente ri muito. É difícil contracenar com o Rafa. Eu tenho esse dom. O Rafa faz uma cara que não é nada, é fechada e já é engraçada. Faz a cara, Rafa. Já é engraçadão. O que eu vou fazer? Eu gosto muito dessa cara que o Rafa faz quando algo que ele fala não é engraçado. Vale. E aí, dentro da van, a gente zoando e rindo, o Rafa, sempre... Rafa é muito bom de improviso. Ele sempre fazendo improviso, começou com a história do MC saudoso. O MC saudoso nasceu numa van. O MC saudoso é um cara que ele é um funkeiro. Eu já tenho até a história na minha cabeça formada já. Ele é um funkeiro que ele fez muito sucesso durante muitos anos. Só que ele começou a carreira dele, começou a entrar em decadência. Por quê? Porque por conta de uma saudade do avô dele, o avô dele acabou falecendo. Então, isso gerou um impacto muito grande na alma dele. Muito forte. E agora, é muito forte. Tudo que ele canta, ele não consegue ficar sem cantar, sem lembrar do avô. Como é que é isso? E ele fala e nem percebe o que está muito no subconsciente dele, por exemplo, cantando uma música mais sensual. Joga uma batida para mim, Ventura, por favor. Na moral, na moral, as mina vão rebolando, rebolando até o chão, de sainha, de decote, mexe com meu coração. Vou olhando ali de longe e agradeço ao senhor, porque na verdade eu sinto a saudade do meu avô. Saudade do meu avô. Mas o melhor, mas o melhor é jogue qualquer tema. Desafie esse homem, MC Saudoso, com qualquer tema. Faça com coisa de polícia, que às vezes tem esse... De miliciano. Miliciano, que é o proibidão, né? Proibidão. Que é o malu maluqueado na favela mesmo, bandidão. Na moral, os polícias estão invadindo, hein, meu... Solta a batida, meu Ventura. É o tiro comendo, é a bala comendo, e a gente correndo por cima da laje. Segura, ventilo, vem boa. Segura, ventilo, vem boa. E tô correndo, tô olhando, observando o meu pavor. Quando eu olho ali de longe, um cara aparece, meu avô. O coração até dispara. Ô, polícia, eu vou parar. Não, não quero mais ser bandido, porque meu avô chegou. Eu não peito nem fazer batida. A gente conversa. Eu já me peguei. Mais uma sobre o programa do Porchat. Tem uma que eu termino, falo o nome dele, vou fazer o programa do Porchat. Tô muito feliz, tô aqui no programa do Porchat. Várias plateias bonitas, tão aqui pra observar. Tem a câmera filmando, tem a pé da Letícia, e toda felicidade, vem de uma conquista. Às vezes a rima sai na hora, e às vezes fica embolado, mas eu lembro do meu avô me abraçando no meu avô. Meu avô Manoel. Manoel? 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 Manoel tem nome. Tem nome agora, o avô. Tem, tem. Quanto é essa agora? O Cumpet Cabral no Comedy Central, que dias, quando passa? Todas as terças, às 11 da noite. A nova temporada estreia dia 17 de julho, que é uma temporada muito especial. Muito. Até então, a gente fez todas as temporadas em estúdio. Isso, vocês ficavam lá no estúdio, eu ouvi isso. E dessa vez, não, a gente viajou durante um mês nas nossas cinco cidades, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro. E a gente fez nos teatros das cidades, lotados. Lotados incríveis. E a gente fez vários, várias... A gente foi na casa de todo mundo, num buraco que o Rafael mora lá no Rio, a gente dividiu. Fizemos a festa na laje. Muito legal, muito legal, sumiu algumas coisas, mas não falamos. uns lugares específicos tiveram curiosidades, alguma coisa aconteceu dessas gravações aí depois? tem várias. Eu posso falar por Goiás, que nós gravamos um clipe tão maravilhoso. Ah, o clipe, Esperem, o clipe da música do Zezé de Camargo que nós gravamos em Goiás está espetacular. Tem um dia também que a gente estava gravando no Rio, gravando na Pela de Copacabana, assim, no centro, daqui a pouquinho passou os caras reconheceram o Ventura, passou o cara, ei, Tiago, boom! engarrafamento, bateu mais três, bateu mais três. Isso é verdade, eu estava gravando, estava gravando, Fábio, aí os caras falaram assim, já foi todo mundo, agora essa foto é você, vai, eu falei, beleza, então demorou, estou aqui lendo, o negócio foi, tá, beleza, vamos gravar. Aí o pastor falou assim, salve Tiago Ventura, meu aliado, e eu falei, salve meu parceiro, olha o carro, blau! Moleque, quando bateu, aí já me bateu preocupação, porque eu converso muito com a galera que segue a gente, entende? E aí eu vi que bateu, por minha culpa, eu olhei e vazei, viu? Cada um na sua, mesmo, faz o que der para fazer. Cada um paga o seu. É abuso. Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês, a culpa é do Cabral, toda terça-feira, 11 horas, no Comedy Central, isso, e o programa do Pochá, você pode encontrar também, essa belezura aqui, isso bonitão aqui. Estou aqui sempre. E a gente, esse foi o programa do Pochá, Valeu! Uhul! Aplausos Aplausos